Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é João Lucindo, sou especialista técnico da Microsoft e esse é o primeiro vídeo de uma iniciativa onde eu venho trazer para vocês diversas sessões sobre a Microsoft Power Platform o que é isso, o que é essa Microsoft Power Platform? Essa junção desses três produtos, o Power Apps, o Power BI e o Microsoft Flow, onde juntos eles trabalham, são ferramental para a gente construir aplicações muito poderosas e sem necessariamente ter que desenvolver códigos, essa é uma grande pegada da Power Platform e o que eu vou trazer para vocês hoje é um case onde a gente vai construir do zero uma aplicação desde a construção do banco, que a gente vai utilizar isso do SharePoint até a publicação e o compartilhamento passando pelo desenvolvimento e automação com o Flow então a gente vai falar basicamente de duas caixinhas dessas, vai ser do Power Apps e do Flow e nos próximos momentos a gente pode, nos próximos vídeos, falar sobre o Power BI mas, claro, tudo isso construído no topo do Azure, no topo do Azure mas o que é a Power Platform? Onde que encaixa cada produtinho daquele? A gente vai construir aplicações utilizando o Power Apps a gente vai tirar insights dos dados gerados por essas aplicações através do Power BI e automatizar as tarefas, fluxos de aprovação e notificação através do Flow assim a gente vai passar por toda a camada de uma aplicação moderna desde a geração do dado, automação e insights com a Power Platform mais especificamente falando sobre o Power Apps, o que é o Power Apps ele é uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos onde a gente consegue conectar nativamente a mais de 80 fontes de dados e depois que uma vez a gente conectado nessa fonte de dados a gente consegue criar aplicativos com a proposta no code, low code sem efetivamente escrever códigos eu costumo falar que é a mistura entre o Power Point e o Excel onde o Power Point a gente domina os objetos a gente vai falar agora mesmo, a gente vai arrastar esses objetos e atribuir funções, que aí seria a parte do Excel, a esses objetos e depois de fazer isso e colocar todas as regras de negócio da nossa aplicação a gente consegue publicar isso para toda a companhia em apenas poucos cliques, né? e o desenvolvimento é único, a gente faz esse processo somente uma vez e já tem um aplicativo que funciona em Android, iOS e até mesmo em um browser do computador, ok? aqui está exemplificando as plataformas que ele funciona no tablet, no celular e no computador e como que faz o aplicativo, né? eu trouxe esse gifzinho aqui para vocês verem como é tranquilo mais para que a gente vai ficar mais claro, né? mas é exatamente como vocês estão vendo é só clicar, arrastar, mudar assim, muito tranquilo, né? de fazer, ok? a próxima... o próximo produto, né? que a gente vai usar hoje também da parte de notificações é o Microsoft Flow o que é o Microsoft Flow, né? ele é basicamente um um serviço, né? na nuvem que ele deixa você conectar os seus produtos então não fica mais não fica tudo em silo, né? como é tradicionalmente mas sim tudo conectado e baseado nessa conexão em gatilhos, né? sempre alguns eventos vão engatilhar esses fluxos a gente consegue trazer algumas algumas automações como por exemplo parece um esse esse print aqui são alguns templates que a própria plataforma já traz tá bom? depois vão ensinar como acessa a plataforma mas ele tem que esse template que é muito legal às vezes as pessoas tem hábitos de ficar salvando os anexos que recebem na sua uma pastinha lá no computador, né? a gente pode criar um flow pra isso toda vez que cai um e-mail lá no seu Office 365 e aí você pode começar a fazer filtro, né? aí for desse fornecedor ou for dessa pessoa ou conter esse assunto na no e-mail a gente desvia isso e cria é uma biblioteca, né? dos seus anexos de documentos no próprio OnDrive, né? enfim tem mais uma infinidade de templates na plataforma e assim como do Power Apps o Flow também ele é no-code ou low-code, né? você simplesmente clicando e arrastando caixinhas igual vocês estão vendo no GIF dá pra fazer uma automação bem legal e ele é sempre baseado assim é um gatilho por exemplo nesse caso aqui quando um arquivo for criado lá no Dropbox e depois desse gatilho ele vai sensibilizar o Flow e desencadear diversas ações que nesse caso aqui é postar uma mensagem no Slack e mandar um e-mail ok? bom e chega de conversa, né? vamos pro propósito do vídeo que é a gente fazer um aplicativo bom eu trouxe aqui pra vocês um case pra gente trabalhar em cima então normalmente quando você começar a trabalhar com esse tipo de aplicação você vai ter uma demanda seja da sua empresa ou da empresa que você presta serviços ou uma demanda sua mesmo e eu acredito que essa é a principal etapa é você definir o escopo da sua aplicação e mapear todas as regras de negócio então hoje a gente vai criar o que? um sistema pra apontamento de ocorrências pro time de segurança empresarial imagina que na sua empresa ou enfim onde você você tá prestando serviço pediram pra você criar uma espécie de um sistema de polícia mesmo onde tudo que acontece naquela companhia e desse âmbito de segurança empresarial tem que ser documentado ali e ir pra um sistema ok? a regra de negócio eu coloquei aqui pra simplificar claro a gente poderia definir qualquer regra né? junto com o seu cliente seria notificar o time de segurança né? então a gente vai mandar um e-mail por exemplo ou uma mensagem num grupo do Kaisala enfim a gente vai explorar isso agora mesmo então a gente vai notificar esse time toda vez que alguém que trabalha nesse time apontar alguma ocorrência todo mundo vai ficar sabendo que aquela ocorrência aconteceu ok? eu trouxe aqui pra vocês um desenhinho então isso aqui foi uma folha mesmo que eu peguei e sentei lá com o cliente e fui falando tá, mas o que que você precisa? quais são os campos que você é necessário pra você documentar essa ocorrência? enfim a gente foi fazendo diversas perguntas e chegou nessas três telinhas na primeira tela onde quem utiliza o aplicativo vai fazer o apontamento da ocorrência uma segunda tela um aplicativo uma uma tela onde quem trabalha com isso vai fazer o acompanhamento né? porque sempre ocorre assim com esse tipo de problema ocorreu teve ocorrência a pessoa documenta aquilo rápido né? as principais as principais campos e ele submete aquilo e fica registrado depois vai ter todo um andamento né? vai ter que chamar polícia chamar bombeiro enfim o que for necessário e depois essa pessoa vai ter que documentar o que ocorreu depois do apontamento né? que seria essa tela 2 que seria o acompanhamento que nesse caso aqui ele vai colocar a data de encerramento vai colocar o anexo que seja uma foto ou o BO por exemplo colocar um campo de comentários e também o valor da perda em dinheiro e uma terceira tela vai ser o que? vai ser uma tela onde vai estar listado todos os apontamentos né? então imagina que a pessoa faz o apontamento de uma ocorrência num dia depois ela precisa de uma tela pra fazer uma busca ali do apontamento que ela fez no dia anterior pra dar o acompanhamento né? então o sistema é bem simples né? então aqui pra ficar melhor né? pra sair desse meu desenho horroroso eu fiz aqui um tela por tela né? um layout mais ou menos de como vai ser nossa aplicação ok? isso aí as três telas agora eu trouxe aqui pra vocês a arquitetura do nosso da nossa aplicação né? no centro aqui a gente tem um power apps onde a gente vai realmente construir as aplicações a gente vai conversar com uma lista moderna do SharePoint então a gente vai inserir dados nessa lista e também consultar dados dessa lista por isso aquelas duas setas e através do Flow o que a gente vai fazer com uma regra ali no power apps através do Flow a gente vai mandar notificações por e-mails pro time de segurança pra atender aquela primeira requisição ok? então vamos lá quais são os passos que a gente tem que cumprir pra fazer essa aplicação primeiro passo que a gente precisa é de provisionar os recursos necessários então a gente vai precisar de um site do SharePoint a gente vai precisar do aplicativo do Power Apps e a gente vai precisar de alguns flows enfim a gente vai precisar de uma série de recursos o jeito mais fácil que eu acho de provisionar esses recursos é criar um Teams lá no Teams então você cria um grupo de trabalho entre as pessoas que vão te ajudar nesse desenvolvimento então pode por exemplo colocar o seu colega de trabalho que vai por exemplo você vai fazer o Power Apps que vai fazer o Flow então fica todo mundo naquele mesmo grupo você pode colocar inclusive a pessoa que pediu ou o seu cliente nesse grupo também pra você ir pegando feedback ao longo do desenvolvimento enfim fica um grupo ali pra vocês conversarem sobre esse assunto e automaticamente ele já vai provisionar alguns recursos que a gente vai utilizar depois de provisionado esses recursos a gente vai criar esses aplicativos no Power Apps com todas as regras de negócio que a gente viu agora mesmo e o terceiro e último passo a gente vai utilizar o Flow pra automatizar as notificações ok então vamos lá primeiro passo construção do banco eu vou mostrar pra vocês aqui vou sair agora da apresentação e a gente vai ter que construir uma lista do SharePoint na verdade com esses campos esse tanto de coluna e esses tipos de dados então por exemplo a data inicial é um dado do tipo data o apontador que é a pessoa que fez aquele apontamento é um campo do tipo pessoa localidade texto com uma linha e assim sucessivamente só queria antes de ir lá pro SharePoint enfatizar isso daqui repara que todos os nomes de colunas eu não estou usando nenhum caractere especial nenhum espaço nada eu estou deixando muito enxuto sem absolutamente nada exatamente pra ficar mais fácil vocês podem depois podem até testar experimenta colocar um espaço ali ou um caractere especial vocês vão ver que quando o Power Apps lê essa coluna ele vai vir com alguns caracteres estranhos vai ficar difícil de entender qual coluna no Power Apps ele está fazendo referência no SharePoint então uma dica acho valiosa é você evitar ao máximo de colocar espaços e caracteres especiais vou entrar aqui no meu Teams ok vim aqui em Teams pra gente provisionar os recursos eu já tenho um grupo aqui criado que é inclusive onde eu estou fazendo essa gravação mas eu vou ensinar como criar um outro você pode vir aqui embaixo Join create a team você pode create a team clica aqui e aí você dá o nome pra essa pra esse time né então eu vou dar aqui Power Apps segurança empresarial ok dá uma descrição se você quiser aqui você faz algumas configurações do tipo de privacidade então eu vou colocar como privado vou dar um next aqui na próxima página ele vai perguntar pra gente quais membros você quer adicionar então vamos supor que o Lee aqui vai ser uma pessoa que vai me ajudar na criação desse aplicativo então eu vou adicionar o Lee aqui e aqui você liste todo mundo que você quer adicionar pronto então o grupo está criado então aqui a gente pode por exemplo conversar conversar sobre o grupo enfim mas o que a gente vai precisar mesmo está aqui nessa abinha Files nessa aba Files ele vai criar ele deve estar provisionando ainda dá uns minutinhos pronto provisionou a gente tem um grupo do SharePoint a gente tem uma aba de arquivos onde na verdade isso tudo está hospedado no SharePoint então eu vou clicar aqui em Open SharePoint e quando eu criar um grupo automaticamente ele criou esse SharePoint pra mim isso é aqui então está aqui o grupo que foi criado até o próprio SharePoint tem o mesmo nome do nosso grupo e como a gente criou então está aqui um SharePoint então como que a gente cria uma lista baseada nesse SharePoint que foi criado é muito simples página inicial aí você pode vir aqui em novo lista ok aí dá um nome pra essa lista vou colocar aqui por exemplo lista segurança e vou dar um criar ok espera um pouquinho ele vai provisionar essa lista moderna pronto está aqui essa é a lista moderna ela já vem com uma coluna padrão a título outra dica valiosa que eu dou é nunca mexa nessa coluna ela é uma coluna chave então sempre vai ter que você excluir tentar manipular essa coluna depois eu vou dar uma dica de como a gente contorna isso mas eu gosto sempre de pular essa coluna e agora a gente tem que voltar lá no nosso nosso PowerPoint e aqui você dá um pause agora no vídeo se você estiver fazendo junto e vai fazendo isso daqui data inicial é uma coluna do tipo data então vou criar essa coluna data inicial data vou adicionar uma coluna o tipo dela se eu voltar lá o nome dela data inicial tipo do dato tipo do dado data então vou vir aqui adicionar uma coluna do tipo data e essa coluna o nome dela vai ser data inicial lembra de não colocar nenhum caractere especial ou espaço pronto tão simples quanto isso a coluna data inicial foi criada e assim eu faço para tudo apontador é uma coluna do tipo pessoa e pessoa e assim sucessivamente localidade texto com uma linha para adiantar eu já fiz esse trabalho antes então eu já tenho uma outra lista aqui com tudo isso criado mas aí você faz isso segue todo o processo análogo para criar todas as outras colunas ok vou voltar aqui no meu Teams para acessar a outra lista que eu já criei o vídeo ficar mais rápido então dá um pause aí e faz esse trabalho então tá aqui eu tenho aqui criei essa lista chamada list SP repara que aqui eu tenho todas as colunas criadas aqui ela tá velhinha certo beleza então o primeiro passo é esse que é criar essa lista do SharePoint depois de criado a lista vou mostrar esse recurso para vocês que é a gente com poucos cliques a gente criar um aplicativo template baseado nessa lista que você criou não é o objetivo do vídeo de hoje mas é tão rápido que eu queria mostrar para vocês uma outra alternativa para você não partir do zero criar aplicativo dar um nome para esse aplicativo vou colocar aqui app teste ele vai validar esse nome pronto esse nome está disponível vamos criar o que ele está fazendo agora ele está rodando uma série de algoritmos em cima daquela lista está pegando olha você tem todas aquelas listas ali todas aquelas colunas vamos criar um aplicativo template básico baseado na sua lista então é isso que ele está fazendo agora só um minuto já acabou agora ele está só salvando pronto aí um aplicativo criado baseado naquela lista para as funcionalidades básicas ele tem aqui uma tela onde ele lista tudo o que foi feito ele tem uma tela onde mostra os detalhes de cada item para que é exatamente o nome das colunas que a gente criou e ele tem uma tela onde a gente consegue editar os campos vou mostrar para vocês submeter um novo item aqui não tem nenhum então vou colocar um novo vou submeter uma ocorrência por exemplo incêndio de a onde que foi esse incêndio bom vou mandar para o inicial daqui no incêndio pronto e hoje quem foi o apontador vou colocar aqui eu sim para que ele está varrendo o seu diretório de pessoa ad então tem eu localidade vou colocar aqui localidade tá concorrência eu posso categorizar como ele inicio imediata foi acionado tá bom o resto a gente preenche depois vou submeter esse dado só clicar aqui esse dado agora está indo lá para o charpoint pronto então foi criado um novo item aqui se eu quiser ver os detalhes desse item imagina depois outro dia aqui nessa setinha para que os dados a gente preenche se eu quiser editar esse item eu tenho que colocar bad a por exemplo colocar b e salvo beleza se a gente vir aqui na nossa lista vocês vão perceber que o dado está dentro acabou de submeter mas esse não é o nosso objetivo isso aqui é muito muito simples e faz sentido você criar aqui um aplicativo dessa maneira para você ver por exemplo poxa como que eu edito o item que função fica por trás então eu seleciono esse objeto e eu vejo aqui que na propriedade desse objeto chamado ele tem essas duas funções ele edita o formulário e faz o navio por exemplo como que eu crio um novo item você vai ver ele dá uma função que chama new form nome do formulário que faz o naviguete para ir para a tela de edição então esse aplicativo template é muito legal para você entender como que como são as funções básicas por exemplo para atualizar a lista como usa essa função refresh o nome da lista do charpoint enfim você pode explorar aqui e ver tudo que está atrás aqui que realmente faz ele funcionar muito legal beleza mas vamos voltar para o nosso objetivo de hoje criar um aplicativo do zero um aplicativo realmente de uma tela em branco então como que a gente faz isso vou fechar tudo aqui fechar então o primeiro passo é você acessar a portal contours.com e você tem que acessar procurar essa caixinha chamada Power Apps ou ela vai estar aqui nesse dos aplicativos que você consegue achar ó Power Apps só por aqui onde você clicar ali em Power Apps o que ele vai fazer ele vai para o portal Power Apps onde você consegue criar um aplicativo pronto então esse é o portal aqui tem algumas opções depois você pode explorar todas mas o que a gente vai utilizar é exatamente isso daqui de criar então eu quero criar um aplicativo e vou criar um aplicativo de uma tela em branco para entender tudo que está por trás tudo que foi feito o aplicativo template que a gente fez agora mesmo tudo que está por trás como a gente faz as conexões agora mesmo então clica ali já aplicar eu não instalei absolutamente nada na minha máquina na nuvem beleza depois quando você fala que você quer criar um aplicativo em branco ele vai te dar basicamente duas opções você pode criar um aplicativo baseado em um layout de telefone que é aquele que a gente viu agora mesmo que é fino você pode criar um aplicativo layout tablet que fica a tela um pouco maior eu vou escolher o layout de tablet ok um minutinho enquanto ele funciona pronto está aí o nosso aplicativo em branco repara que só tem uma tela não tem absolutamente nada e o que a gente pode fazer começar a dar uma uma cara para esse aplicativo com parte do layout vamos definir como vai ser o layout do nosso aplicativo posso começar aqui pelos ícones vou inserir ângulo vai ser a nossa barra de menu vou inserir um retângulo isso aqui como se fosse uma barra ali em cima uma coisa que a gente pode adicionar um reloginho por exemplo então faz isso você vem em texto você adiciona um label e agora a gente vai começar a editar por exemplo essa esse objeto nessa caixinha de texto label ela tem várias propriedades o que acontece quando você clica alinhamento essa propriedade padrão dela aqui é a text que é o que é exatamente o que vem escrito nessa propriedade text eu quero exibir a hora dia e hora como se fosse um reloginho do meu aplicativo daquele momento então como é que eu faço isso eu atribuo a esse objeto na propriedade text a função now essa função vai exatamente retornar a data e hora naquele momento vou puxar aqui vou supor agora que por exemplo eu queira mudar a cor isso né como eu posso fazer vou vir aqui selecionar e vir nesse as funções rápidas aqui tá aqui no branco ou você pode clicar no objeto e procurar aqui a propriedade color e atribuir ali o RGB por branca né também a gente vamos mudar o tamanho né que ele está bem pequeno mudar por aqui pra mudar pra vocês verem como faz então propriedade tamanho é a size né size é a size colocar por exemplo em 25 aqui também vou querer exibir o nome da pessoa que está logada nesse aplicativo eu vou dar um ctrl c e ctrl v nesse objeto nosso reloginho pra que? pra ele copiar as propriedades de tamanho e cor e no texto eu não quero mais a função now quero a pessoa que o nome da pessoa que está logada então eu vou usar essa função user mas a função user ela tem várias vários complementos eu vou colocar o full name que é o nome completo da pessoa que está ok então está ali ele trouxe o meu nome né aí você pode estar perguntando tá mas como é que eu faço pra saber todas as funções não é simples pode vir aqui pesquisar por powerapps fórmula restaurants ele vai trazer aqui pra você também no link a documentação de todas as fórmulas do app support né por exemplo eu vou mostrar pra vocês a mal a gente utilizou você procura mal a função mal já você vai ter grupo né de funções que ela faz parte canal today today e você lê a documentação vê a sintaxe e alguns exemplos né de como você quer de exibição enfim uma tração aqui muito completa pra você então aqui é um ótimo lugar pra começar também pra você dar uma olhada entender todas as funções que suporta mas com o tempo vai pegando também outra coisa que eu sempre gosto de colocar é um botãozinho pra gente voltar a tela eu vou fazer inserir ícones eu vou procurar aqui um ícone que vai pra esquerda vou colocar esse ícone bem aqui em cima repara que a propriedade default dele aqui é um select um botão selecionado na propriedade um select eu vou atribuir a função back essa função faz o que? ela faz a navegação entre as telas e volta quando aparecer vermelhinho aqui é porque deu um erro tirei o erro tinha que colocar abre e fechar o aparelho certo? vamos lá acho que de funções principais então tá bom aqui o nosso reloginho nome e a telinha de voltar ok? a gente vai precisar de três telas com o aplicativo lá no início a gente definiu seriam três telas mais essa daqui de início a tela de início então eu vou dar aqui e vou duplicar a tela várias vezes aqui até dar as quatro telas que a gente precisa isso evita de ficar tendo que fazer todo esse trabalho que a gente teve inicialmente a gente definir layout inicial fazer várias vezes eu sempre faço isso eu crio a primeira e a função do ponto então tá aqui nossas quatro telas vou dar uma renomeada só pra ficar mais fácil então essa aqui vai ser a tela inicial essa aqui vai ser a tela a segunda tela vai ser a tela de inserção a terceira tela vai ser a tela que vai listar listar todas as ocorrências feitas e a última tela essa é a tela essa é a tela de acompanhamento ok beleza então tá aqui o nosso layout do nosso aplicativo e agora a gente tem que fazer a conexão com o nosso SharePoint por enquanto o nosso SharePoint tá do um lado o nosso CorePoint tá do outro eles não estão conversando ainda tanto que a gente vier aqui em exibição de fonte de dados vamos ver que não tem nenhuma fonte de dado atrelada desse aplicativo a gente vai adicionar uma fonte de dados só que pra adicionar essa fonte de dados a gente precisa dar o URL do site da nossa lista do SharePoint então você tem que vir aqui página inicial volta ali página inicial e copia essa URL que aparece volta lá no aplicativo ok e eu vou adicionar uma nova conexão procura puxar ponte no caso aqui eu já tenho essa conexão então ele vai perguntar conectar um site do SharePoint então que site que é isso a gente acabou de copiar então você cola aqui URL a gente copiou URL clica em I pronto aí ele já viu que nesse site tem essa lista chamada list SP é exatamente o nome da nossa lista do SharePoint list SP ele seleciona essa lista clica em conectar pronto agora nesse momento o nosso Power Apps está atrelado àquela lista do SharePoint ok agora que é importante eu queria aumentar de dois conceitos você pode você pode inserir tanto uma galeria quanto um form ok galeria e form qual que é a diferença desses dois né quando a gente estiver falando de edição de um item específico ou exibição edição ou exibição de um item específico ou seja de um registro daquela lista do SharePoint a gente vai estar falando de formulário quando a gente vai fazer um agrupamento de vários itens ou seja várias linhas do SharePoint a gente vai estar falando de galeria bom nessa tela aqui é a nossa tela de inserção é a tela que a gente vai inserir um novo item ou seja a gente não vai fazer um agrupamento é um único item que a gente está se referindo então a gente vai inserir um formulário do tipo edição pronto pronto aqui o formulário só que ele está reclamando esse formulário aqui não tem dado nenhum conectado nisso ok ele não sabe mas esse aplicativo pode ter mais de uma lista não necessariamente só do SharePoint pode ter diversas listas ele está perguntando em qual em qual das suas quantidades você quer atrelar isso então vou selecionar aqui lista SharePoint ok ele vai atrelar nesse formulário essa lista pronto formulário inserido repara que ele está todas as colunas você pode começar por exemplo editar vamos supor que eu não queira três colunas três colunas mas eu quero dar um grau de liberdade maior eu sempre coloco aqui em 12 e a gente consegue ajustar melhor o tamanho dessas caixinhas também o que você pode fazer você pode ocultar alguns itens vamos supor que o valor da perda você não queira colocar nesse momento você quer exibir esse campo só no acompanhamento a gente simplesmente tira aqui é só clicar em valor da perda formular esse campo assim você consegue tanto incluir quanto excluir o campo melhorar aqui a ótima esse campo título é exatamente aquele que eu falei que não é bom mexer então o que eu sempre faço né nesse esse cartão nesse card título eu edito ele repara que ele está travado né desculpa repara que ele está travado e eu posso vir aqui em avançado e desbloquear para alterar as propriedades simplesmente clico aqui no cadeadinho e agora eu consigo mexer nele eu faço nele dentro desse card na propriedade update eu mando a função eu mando a função distribuo essa função ou seja toda vez que a gente submeter o dado lá para o sharepoint ele vai pegar nessa coluna ele vai exibir a função now vai inserir a data e hora da inserção daquele dado ou também a gente pode fazer o que vai ser o now catenado um espaço um catenado ou o nome da pessoa que submeteu isso que vai aparecer na coluna título e como isso é um campo que o usuário não precisa inserir nenhum dado o que eu vou fazer na propriedade visible dele eu vou colocar o nosso ele não vai mais exibir aquele campo que o usuário não precisa nem saber que a gente está coletando então aqui você pode dar a ordem dos campos você pode por exemplo vamos supor que eu queira a data o apontador primeiro antes da data inicial então isso aqui ó tchau tchau Tchau, tchau, tchau. Agora sim, na hora que a gente queria, só brincar de arrastar, beleza? O que a gente pode fazer? Ah, lembra que sempre quando aparece cadeado é só vim avançado. Tampo de anexas, né? Você pode brincar aqui. Aí é layout, né? Você ajusta do jeito que você quiser e tá pronto. Esse é o nosso formulário já com todos os campos que a gente precisa. A gente tem que atrever uma função de salvar, né? Então, como é que a gente faz isso? Vem aqui em ícones e procura esse símbolozinho de disquete ou qualquer outro que você quiser. Eu sempre gosto de ver esse livro de disquete. Coloco esse ícone aqui na tela. Tanto. Salvar. Deixa eu dar tamanho que você quiser. E a função que salva esse dado é o submit form. Qual form? O form 1. Por que? O nome desse formulário a gente acabou de inserir, né? Então, se eu clicar aqui nesse botão, preencher os dados e clicar nesse botão, ele vai submeter uma nova linha lá no SharePoint. Um pouquinho antes disso, né? A gente precisa falar pra esse formulário que a gente tem a intenção de criar um novo registro. Então, aqui na página inicial, eu vou criar um botão. O nome desse botão vai ser, por exemplo, apontar o princípio. E... Pra apontar... Pra apontar... Pra apontar... Então, tá ali. Esse botão nosso, né? A função dele... Quer dizer, quando a pessoa abrir o aplicativo, vai abrir nessa tela inicial. Eu vou clicar nesse botão apontar a ocorrência. O que é que eu espero? Que ele navegue até a tela de inserção. E eu submeto um novo item, né? Então, na propriedade desse botão chamado um select, ou seja, quando eu clicar, né? Um select... Vou fazer duas coisas, né? Primeiro, eu vou fazer o navigate. Que é a função que navega entre as telas. Ele tem... Dois parâmetros. A gente precisa colocar o destino. Que é a tela de destino, né? Que vai ser a tela de inserção. Separado por ponto e vírgula. Vou colocar o tipo de transição. Se é fad, noni, cover. Esse aqui é o jeito que a tela vai mudar, né? Vou colocar a fad. Além disso, né? Eu vou aproveitar. Quando eu aperto esse botão, eu quero criar um novo registro. Então, eu vou colocar uma segunda canção. Chamada New Form. Eu vou falar para o charponte, né? Para o produtivo. Que eu tenho a intenção de criar um novo formulário. Para ele saber distinguir quando é um novo registro. Ou quando eu estou editando um registro já existente. Então, eu vou dar um New Form, New Form 1. A gente já pode testar, né? Então, eu vou dar o play aqui. Deixa eu ver como está ficando. Vamos ver o nosso aplicativo. Tem um botão. Quando eu clicar nesse botão. Ele tem que navegar de tela. Nessa. Então, aqui a gente pode preencher aí como... Se quiser. Aí eu como... Eu posso colocar um arquivo, né? É um arquivo. Nada, por exemplo. Podia ser um DO. Faltam. Faltam. E eu posso agora clicar aqui em salvar. Quando eu clico em salvar. Qual que é o esperado, né? Esse dado. E lá para o nosso charponte. Então, um momentinho. Está mandando o dado. Pronto. Esse dado. Vou dar o atualizar aqui. Vamos ver aqui. Vai criar um novo registro. Bem aqui nesse charponte. E... Pronto. 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 Repara que o coluna anexo, né? O anexo que a gente colocou, não está aparecendo aqui. Por quê? Porque a gente tem que... Essa coluna está escondida, né? Como faz a coluna ser exibida? Você pode vir aqui em todos os itens. Editar o modo de exibição atual. A configuração da lista, né? E essa coluna anexo, você pode habilitar. Outra que eu gosto de habilitar é o ID. Criada por Interessante. E eu sei qual é o que você pode fazer. Então, ok. E agora, cá no final, vai ter essa coluna anexos. Se eu clicar... Vocês vão ver que a fotinha está bem aqui, ó. Pronto. Está aí o atestado. Foto, né? Que a gente acabou de expor. Legal. O nosso aplicativo já está funcionando a primeira parte, né? Que é a inserção de dados. Só que repara que quando eu inseri o dado, ele ficou com essa tela feia aqui. Nenhum item para exibir. O que eu sempre gosto de fazer, né? Sempre gosto. E na propriedade aqui, conforme selecionado, ele tem uma propriedade que chama OnSuccess. Ou seja, quando tiver sucesso, né? Então, se tiver sucesso, o que eu quero que esse aplicativo faz? Dá a função Back. Quero que ele volte à tela. Então, toda vez que eu submeter um item com sucesso, ele vai voltar para a tela inicial. Só para ficar melhor, né? Para o usuário, olha aqui, ele submeter até a tela. Beleza? A próxima funcionalidade que a gente precisa é listar todos os itens. Então, a gente não vai listar... Lembra que eu falei a diferença entre galeria e formulário? Como a gente quer fazer um list, né? De todos os itens, a gente vai inserir uma galeria tipo... Esse escolhe o tipo, né? Vou colocar essa vertical. Então, a galeria aqui, ela vem com... O Stone Gallery, ele vem com sample. A gente tem que trocar esse sample para a nossa lista que a gente efetivamente quer mostrar. Lado ali. E eu não quero também exibir essa fotinha, né? Então, eu vou mudar o layout aqui. Realmente para, por exemplo, título, subtítulo e cor. Exibir três itens. Quanto? Quanto? A história de que ele trouxe três campos, né? O que ele está trazendo aqui? Nesse primeiro campo, ele está trazendo o título. Então, por exemplo, vamos supor que eu não queira trazer o título. Eu quero trazer algum campo aqui. Deixa eu ver. Essa lista. Eu quero trazer, por exemplo, apontador. Aplicativo. Então, na propriedade text, eu vou colocar visitem.apontador. Assim, porque o apontador, ele tem várias propriedades, né? Então, o que é que eu quero exibir dele? Exibir o... No segundo item aqui, eu quero exibir, por exemplo, o ID do item que foi criado. Então, o ID 2. E naquele segundo item, eu quero colocar, por exemplo, o ID do item que foi criado. Tipo de ocorrência, o ID. Eu posso deixar grandão aqui. Eu posso dar, por exemplo, também, um control C, com o vídeo. Esse campo. E colocando quantas informações eu achar necessário aqui. Para a pessoa achar, né? Aqui. Essa coluna aqui. Adul. E... É exatamente a data e hora que aquele item foi criado. Ok. Vamos supor que isso seja... É... Tudo que a gente queira exibir. E a pessoa, na hora de procurar os itens, deve ser suficiente para ela. Agora, o que a gente tem que fazer? É... O que eu esperado, né? E a hora que eu clicar nessa setinha aqui, Eu navego para a tela de acompanhamento. Que é onde eu vou... Dar o procedimento no preenchimento dos dados, né? E uma vez que eu navego para essa tela de acompanhamento, Nessa tela aqui, exibe o item anterior. Eu vou colocar, inserir mais um item. Então, para a gente ver diferente. Certo? Agora eu vou colocar qual ponto... Sou eu mais? Eu sei... Beleza? Vou colocar aqui a data inicial. Vou colocar aqui a data inicial. Isso é hoje. O tipo de ocorrência agora eu vou colocar aqui. Foi um roubo. De referência foi. Atenção imediata. Beleza? Isso aqui foi o que a gente fez de imediato. E vou anexar aqui o Beleza. Isso é. Salvar esse item. Criei. Mais um registro lá no nosso SharePoint. Agora repara que o esperado agora, Que quando ele der sucesso, A gente voltar. Pronto. Pronto. Claro que está faltando um botão, né? Eu preciso de um botão aqui agora. Para fazer, por exemplo, a consulta. Isso aí. Então, Ctrl C, Ctrl V. Esse botão. A gente copiar o tamanho dele, né? Vou colocar aqui do lado. Na propriedade Ion Select agora, Eu não quero fazer nenhum form mais. O Navigate não vai ser para a tela de inserção. É para a tela lista, né? Que é para ver todos os itens. Para abrir o aplicativo, Que é pesquisar algum item que ele já submeteu. Então, Vou colocar aqui pela tela lista. Agora, quando eu der o play, Se quiser, Montar a ocorrência, Você vai navegar aqui para a tela lista, E vai trazer os registros que a gente fez. Ok? Agora, o esperado. Vamos supor, Quero dar o, O acompanhamento, No apontamento, No apontamento que o list fez. Então, Eu clico aqui nessa setinha, Ele navega para a próxima tela, E exibe, Todos os itens que o list reencheu. Tá bom? O que eu vou fazer? Na galeria, Sempre quando for editar, Você clica no primeiro, Bom? E nesse On Select, Ele já tem essa função, Select Palette. É para selecionar o item que você, Clicou. Além disso, O que eu vou fazer? Separado por dois pontos e vírgula, Eu vou fazer o Navigate, Para a próxima tela. Que é a tela de, Acompanhamento. Tela de acompanhamento. Pronto. Agora, Eu vou dar o play aqui. Ah, Que a tela, A propriedade, A função Navigate, Tem três parâmetros. Eu preciso colocar, Como eu quero que eu passe o Navigate. Vou colocar aqui, Fight. Play. Clicar nessa, Ou nessa setinha, Ele tem que navegar, Para aquela tela. E pronto. Navegou. Só que essa tela, Ela está em branco ainda. Porque a gente, A gente pode fazer nessa tela aqui. Vou colocar, Formulário, Porque eu quero exibir, O único item que eu clicar em cima, Eu quero exibir todos os detalhes, Colocar do tipo de edição, Porque eu quero continuar editando ele, Só exibir os dados. De novo, Mesma fonte de dados, Né? Saber se eu vou deixar a fonte. Pronto. Está aqui o nosso formulário. Só que esse formulário, Né? Um novo, Um novo item, Né? No caso anterior. Esse formulário, É um formulário, Que exibe itens, Que já existem. Só editar isso. Então, Esse, Esse formulário, Né? Eu falo agora mesmo, O objetivo dele, É exibir um item, Que já existe. Inclusive, É o item, Que foi selecionado, Na galeria 1, Da página anterior. Então, Com o formulário selecionado, Né? Próxima tela, Form 2, Vê as propriedades dele, Tem uma que chama item. O que você quer exibir nesse formulário? Por default, Ela vem em branco. Só que, Eu quero exibir o item, Que foi selecionado, Na galeria anterior, Que é a gallery 1. Então, Eu venho aqui, E a gallery 1, Contro, Selec, Pronto, Agora ele vai trazer pra mim, Todos os campos, Né? Que foram, Selecionados, No item anterior. Ok? Fazer todo o fluxo, Limpar a página inicial, Clicar aqui em apontar a ocorrência, E agora eu quero ver os itens do leak, Então, O item do tipo roubo. Então, Eu vou clicar nessa setinha, Ele vai navegar de tela, E vai preencher aqui os campos, Com os itens que já foram preenchidos. Por quê? Inclusive com o anexo, Porque tudo isso já foi preenchido. E agora eu posso dar o procedimento aqui, O procedimento, Colocar esse valor de perda, Colocar o status encerrado, Comentários aqui, E aí, Situação, E aí, E aí, E aí, Exo, Procedimento, Pronto, Ah, Tá faltando um botãozinho de salvar, Né? Então vamos, Opa, Ícones, Clico em ícones, Puxo o botãozinho de salvar, E atribui nesse ícone, A mesma função anterior, Submit form, Só que agora, Não é o form 1, Né? Form, Form, Esse é o form dessa tela, Form 2, Então na propriedade 1 select, Eu coloco, Submit form, Form 2, Já pode testar, Para, Né? Tá com a roubo, Vou colocar aqui, Roubo, É, Submit, Eu coloquei a localidade errada, Não é ABCD, É a, E, FG, Essa é a localidade errada, E eu coloquei que o valor errado tem, Eu coloquei esse valor, E vou salvar esse item, Então, Salvei o item, Saindo os dados, Para o SharePoint, Eu vim aqui, No apontamento do Lee, Isso aqui, Roubo, Com a ação imediata, O valor da perda, Né? Que não estava preenchendo ainda, Todos os comentários que a gente fez, Nessa tela, Status, Fazer o mesmo aumento, Então, É, Só, Mais uma coisinha, Que é na propriedade, Mesma coisa, Na propriedade, Unsuccess, Desse form, Eu não vou fazer mais o back, Eu vou fazer o navigate, Então, Para a tela inicial, Então, Na propriedade, Unsuccess, Fazer o navigate, Para a tela inicial, Screen, Salve, Pelo, Pelo, Se eu salvar, E fizer a alteração, Ele vai voltar para a tela, Inicial, Fechando assim, O ciclo, Né? Então, O que o nosso aplicativo, Aqui é capaz de fazer? Pode fazer, Tanto o apontamento, Da ocorrência, Nova, Ou fazer, A consulta, De uma nova ocorrência, A gente, Pinta, Pode dar, O procedimento, O procedimento, Preenchimento, Legal? Então, Vamos supor, Que esse seja, O nosso aplicativo, A gente acabou de fazer, E agora, A gente quer, Compartilhar com as pessoas, Então, A gente pode vir aqui, A gente pode dar, Um nome para esse aplicativo, Né? Pode ser, França, Pode mudar o logo, Né? A gente pode dar, Uma descrição, A gente vem aqui, Em salvar, E salva esse aplicativo, Na nuvem, Pronto, Então, Ele está pegando, Esse nosso aplicativo, Que a gente pode fazer, E salvando, O nosso tenant, Né? Então, Uma vez salvo, Você pode clicar aqui, Compartilhar esse aplicativo, Para achar com quem, Você quiser, Parte, Que a parte do Power Apps, Está pronto, Agora aqui, Rapidinho, A gente vai fazer, A parte do Flow, Ok? Seria, É, Fazer a notificação, Né? Parte, Daquela, Daquela, Primeira regra de negócio, Que a gente tem aqui, Que a gente tem aqui, Aqui, Identificar o time, Toda vez, Que o apontamento tem, Ok? A gente vai vir aqui, No Flow, Uma vez no Flow, A gente pode, Criar o Flow, A partir do zero, Depois, Explora, Explora, Todos os 227 conectores, Que eles tem no ativo, Alguns, Mas, Para encurtar, Vamos logo aqui, Para os meus fluxos, Onde a gente vai criar, Parte do zero, Tem aqui, Meus fluxos, Novo, E escolha essa opção aqui, Criar a partir do zero, Beleza? A gente vai fazer proveito, Das conexões, Que ele tem com o SharePoint, Aqui, No SharePoint, Um filtro, E ele tem diversos gatilhos, E um deles, É exatamente o que a gente precisa, Quando um item, É criado, E aqui, A gente precisa colocar, O endereço do site, Não achou automaticamente, Eu vou pegar, Os subtítulos, Ok? E aí, Só o URL, Que a gente precisa, Isso aqui, Preciso só, A gente copia o URL A gente precisa só o que vem depois do site Olá Seria o URL personalizado Coloca o URL do site E aqui eu escolho o nome da lista A gente está trabalhando Então toda vez que um item for criado Lá no SharePoint Esse flow vai ser sensibilizado E a nossa ação vai ser o que? Enviar um e-mail Então escolha o editor aqui do Office 365 E ele tem diversas ações Uma delas é enviar um e-mail Da autenticação Minha conta E aqui eu escolho Para quem eu quero mandar esse e-mail? Bom, eu vou mandar para o GC, por exemplo Uma caixa de e-mail Para o Tim Lança Material, arroma Mas a fim de teste Eu vou mandar para o GC O assunto desse e-mail Eu vou ser nova O que é legal Eu posso, dentro do meu e-mail Eu posso usar esses conteúdos dinâmicos Aqui Posso colocar, por exemplo O ID Dessa Nova ocorrência A gente pode escrever o corpo do e-mail Agora É Nova Estrada Vamos colocar os campos aqui Tipo de ocorrência Desconto Vem aqui e escolho o conteúdo dinâmico E assim eu escolho E assim eu escolho Todos os campos Que eu quero mandar Nesse e-mail Principalmente personalizado Então Salvar aqui Beleza Voltar aqui Vou submeter Um novo item Só para a gente testar Salvo Aplicativo Segurança empresarial Repara que eu não vou abrir No modo de edição Ou sim No modo de reprodução Para simular A experiência Que as pessoas vão ter Repara que aqui Eu estou abrindo No browser Mas Nada impede De você ir lá Na loja Do seu Android Ou do iOS Baixar o aplicativo Do Power Apps Entra para a sua conta E se você tiver acesso Ao aplicativo Você também vai conseguir Fazer tudo isso Uma única vez Que a gente faz A gente consegue Acessar Tanto pela web Android IOS Tablet Ou pelo celular Tá Essa é a experiência Que o Seu usuário final Vai ter Nossa Que a gente acabou De fazer Clicar em apontar Ocorrência Está aqui O apontador De ocorrência Clicar E assim Eu vou salvar Esse item Agora Diferentemente De antes Tem um flow Monitorando Aquela lista Do SharePoint Toda vez Nossa regra De negócio Toda vez Que alguém submeter Eu notificar O time Nesse caso Como Fazer um teste Eu notificando Só Eu mesmo Vou abrir Para vocês Aqui O meu Outlook Simulando Simulando Como se fosse Um Imagina que Em vez de colocar Meu nome Um nome É Uma lista De trabalho Enquanto Abre o Outlook A gente pode Inclusive Vim Se ele já Foi sensibilizado Ou não Pode Minha Bona Do Do Isso Aqui Está Nele O histórico De execução Repara que Minuto Atrás Rodou Bem sucedido Com sucesso Eu vou abrir Aqui minha caixa De e-mail Nova Ocorrência Número 4 Nova Ocorrência Registrada Que a gente Tipo de ocorrência Acidente de trabalho Criado E quem Fez o apontamento Então Assim a gente Encerra Né Esse nosso Primeiro Víde A gente Passou Por toda Essa arquitetura Criou Fez as conexões Com o banco Agora mesmo A gente acabou De criar Esse flow E mandar As notificações Por e-mail Seria legal Vocês Explorarem Outras maneiras De notificação Aqui nos comentários Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Eu vou deixar Todos esses links São Algum apanhado Que eu fiz Aqui De um monte De recurso Que dá Para você Estudar melhor Sobre o flow Power Apps E o Power BI Claro Não se deixe De se inscrever Para receber As novidades Qualquer dúvida Pode deixar No comentário Obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau